Para muitas pessoas, não há o que discordar em uma coisa. Nada melhor do que um bom copo de água gelada para matar a sede. Por mais que exista quem possa preferir um copo de refrigerante ou uma xícara de café, sabemos o quanto a água é importante e insubstituível para o nosso organismo. E mesmo tão importante, dificilmente ingerimos a quantidade que precisamos para o bom funcionamento do nosso corpo. E a falta desse precioso elemento em nossa rotina pode acarretar muitos problemas. Se você estiver sentindo algum ou até alguns desses sintomas, cuidado! Isso significa que você não está bebendo água como deveria. Para começar, em nossa composição somos feitos de 70% de água. E sem ela, nosso corpo vai se ressecando pouco a pouco. Uma boca seca já é o primeiro sinal para beber água o quanto antes. E não adianta tomar refrigerantes ou outras bebidas açucaradas, pois será apenas um alívio temporário para o problema. E quando a secura começa a ser mais do que uma boca seca, essa desidratação pode aparecer por todo o corpo. Sinais aparecem por toda a pele, uma vez que ela é o nosso maior órgão. Preciso estar sempre hidratada. Com a falta de água, transpiramos menos, o que impossibilita a limpeza da sujeira e dos olhos do corpo. Por conta disso, um rosto com excesso de acne também pode ser um sinal de falta d'água. Além disso, essa sequidão também aparece nos olhos, que sem a água ficam vermelhos e ressecam os canais lacrimais. O que pode ainda ser intensificado quando alguém ingere muito álcool, um composto diurético, ou seja, que é capaz de eliminar líquidos mais rapidamente. Na maior parte dos casos, os efeitos de desidratação pós-álcool só se percebe mesmo no dia seguinte, através da sede excessiva de água. Uma característica clássica da ressaca. Para se ter uma ideia, o álcool desidrata todo o nosso sistema simultaneamente e, por isso, a vontade súbita de tomar água logo após uma possível embriaguez. Como somos compostos, em nossa maioria, por água, na sua falta, nossos ossos e articulações se desgastam e dores indesejadas surgem. E logo, com menos água no corpo, menos massa muscular. Se para quem não pratica atividades físicas, beber água é essencial, para quem treina, o hábito se torna mais importante ainda. E além de não produzirmos suor com um corpo desidratado, nossos órgãos vão puxar água de outros lugares, como sangue e regiões menos importantes, gerando uma falta de oxigenação no próprio sangue. O resultado disso é um sistema imunológico enfraquecido. Nessa hora, a fadiga e o cansaço não escolhem o momento para aparecer e nem a intensidade. Tudo isso afeta o nosso sistema digestivo. Se você urina pouco, vai ao banheiro cerca de cinco vezes por dia e, quando vai, libera uma urina mais escura, e esse é um sinal do seu corpo avisando que está faltando água. Sendo esse um resultado mais aparente, com a desidratação mais elevada, gases intestinais, azia e indigestão também podem dar as caras. Em casos extremos, pode levar a infecções de urina. Vale lembrar que a quantidade de água que absorvemos diminui naturalmente conforme envelhecemos, o que faz com que devamos aumentar o tanto ingerido. Por mais que resultados do envelhecimento precoce sejam mais aparentes do lado de fora, seus danos internos serão sentidos com mais intensidade a longo prazo. Ainda há quem diga que a água nunca é demais, mas em quantidade muito elevada pode diminuir o sódio do nosso corpo. E isso é também verdade. Obviamente, nenhum excesso é positivo, nem o da água. Mas é preciso se certificar de ingerir a quantidade ideal de água, sempre lembrando que esse valor é individual e varia de pessoa para pessoa. Para descobrir a sua quantidade ideal, basta multiplicar 35 ml pelo seu peso corporal, o que faz com que o tanto a ingerir dependa da necessidade de cada um. Eu me despeço de vocês e agradeço a presença de todos. Até o próximo vídeo. Tchau.